Noite Fria Noite Fria Hoje balão apagado Acaba sacado Entramos no véu Noite Fria Tão fria de junto Balões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos subindo Encontros entre o inverno Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui desse mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá no céu Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Tão rola, tão rola, tão rola Tenho medo de apanhar Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Tão rola, tão rola, tão rola Tenho medo de apanhar Com a filha de João Antônio Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A ponteira está queimando O balão está correndo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E nos diga a história Ao apagar-se a torreira João, o sol, o abandone Que caiu na bebedeira Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar Chegou a hora da ponteira Na noite de São João O céu fica todo iluminado E o céu todo esferrado Brincadinho de balão Pensando na que a volta a noite inteira Também vivo na ponteira Dentro do meu coração Quando eu era pequenino De pé no chão E voltava papel fino Pra fazer balão E o balão de arco E o balão de arco E o balão da imedidão Chegou a hora da ponteira É noite de São João No céu fica todo iluminado E o céu todo esferrado Brincadinho de balão Pensando na que a volta a noite inteira Também vivo na ponteira Dentro do meu coração Capelinha de melão É de São João É de cravo É de roda É de evangelizão São João está dormindo Não me ouve, então Acordai, 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 João Capelinha de melão É de São João É de cravo É de roda É de manjerizão São João está dormindo Não me ouve, não Acordai, 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 João Eu pedi numa oração Ao querido São João Que me desse um matrimônio São João disse que não São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio Eu pedi numa oração Ao querido São João Que me desse um matrimônio Matrimônio, matrimônio Isso é lá com Santo Antônio Implorei a São João Que me desse um matrimônio Que me desse um matrimônio Matrimônio, matrimônio Matrimônio, matrimônio O balão vai subindo Vem caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira Meu coração Sonho de Floreio Sonho de Floreio Só girar na investidão São Pedro e meu amor Um sonho multidão Homem São João O balão vai subir Vem caindo a garoa O céu é tão lindo E a noite é tão boa São João São João Acende a fogueira Do meu coração Pula a fogueira Ia-ia Pula a fogueira Ia-ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Pula a fogueira Ia-ia Pula a fogueira Ia-ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Essa noite de incansar Todos caem na dança Alegrando o coração Pula a fogueira Pula a fogueira Ia-ia-ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Pula a fogueira Ia-ia Pula a fogueira Ia-ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira Já queimou o meu amor Noite fria Tão fria Que tudo Os balões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos sumindo Enquanto os enchem no inferno Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui desse mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Balão dos meus sonhos dourados Do bicho enfeitado Cheio de luz Depois as crianças cascaram Cascaram meus sonhos E me estraziando E tu me beijando as estrelas Sonhava as alveiras Cerrado no céu Hoje balão apagado Acaba cascado Entramos no véu Noite fria Tão fria De junto Talões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos Subindo Encontros entre o inferno Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui desse mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Caio, caio, balão Caio, caio, balão Aqui na minha mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tenho medo de apanhar Caio, caio, balão Caio, caio, balão Aqui na minha mão Caio, 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 balão Caio, caio, balão Caio, caio, balão Aqui na minha mão Caio, 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 balão Na hora de ir pro altar Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a noiva Na hora de ir pro altar A ponteira A ponteira está queimando A ponteira está queimando O balão está correndo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E a ponteira A ponteira que ia se casar João encontrou A ponteira Que caiu na ponteira Com a filha de João, Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu sua noiva, na hora de ir pro altar Chegou a hora da fogueira, é noite de São João O céu fica todo iluminado, e o céu todo estremado Brincadinho de balão, pensando na que a outra noite inteira Também vivo uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, em pé no chão Revoltava papel fino pra fazer balão E o balão veio assuntivo, balado na imedidão Chegou a hora da fogueira, é noite de São João O céu fica todo iluminado, e o céu todo estremado Brincadinho de balão, pensando na que a outra noite inteira Também vivo uma fogueira dentro do meu coração Capelinha de melão, é de São João É de gravo, é de roda, é de evangelizão São João está dormindo, não me ouve, não Acordai, 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 João Capelinha de melão, é de São João É de gravo, é de roda, é de evangelizão São João está dormindo, não me ouve, não Acordai, 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 João Eu pedindo uma oração Ao querido São João, que me desse um matrimônio Matrimônio, matrimônio, matrimônio E isso é lá com São João O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, e a noite é tão boa São João, São João Acende a fogueira, meu coração Sonho de bom Um sonho de bom O sonho de bom Sonho de bom Sonho de bom Sonho de bom O sol é São João O balão vai subindo, vem caindo a garoa O céu é tão lindo, e a noite é tão boa São João, São João Acerca a fogueira no meu coração Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Nessa noite de incansa Todos caem na dança Alegrando o coração Pula a fogueira, ia, ia 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 Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, ia, ia Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Noite fria, tão fria que junto Os balões para o céu vão subindo Entre as nuvens aos poucos sumindo Em portos entre no inferno Os balões devem ser com certeza As estrelas daqui desse mundo E as estrelas do espaço profundo São os balões lá do céu Falando meus sonhos dourados Subissem feitados, cheio em um peru Depois as crianças cascadas